Oi gente, eu sou Lenita, aqui do canal Coisas da Lenita, e vou mostrar para vocês o que eu fiz com uma lata de tinta, transformando em vaso para planta. Eu fiz uma pílula, aprendi lá no canal do Negão, se você não conhece, vale a pena assistir o canal do Negão, ele fala sobre política, ele e a Cleide são gente muito boa, gosto muito daquela família. Então nós vamos fazer isso aí juntas, eu vou mostrar para vocês e vou dar algumas outras ideias. Então esse vídeo já esteve no ar dentro de outro vídeo, esse artesanato, mas agora eu destaquei como uma pílula, e vou aqui mostrar para vocês, se você está chegando agora e gostar, se inscreve no canal. Bom, aí você está vendo a lata de tinta usada, que o pintor usou aqui em casa, eu furei com o prego o fundo, para dar vazão à água, a tampa eu retirei com um abridor de lata mesmo, e bati com um martelo para tirar as rebarbas, para não ficar sobressalto, não cortar, nem machucar ninguém. Depois que eu fiz isso, eu lixei a lata, bem lixada, mas nem foi muito, porque eu ia forrar de tecido. Mas você pode usar, se você não forrar de tecido, você pode pintar, e você usa a tinta acrílica à base de água, que vai fixar bem, e você não precisa botar a mão em tiner, e dá para você colocar dentro de casa, também se você forrar com um tecido claro, ou chita, e fica o teu gosto numa varanda, e pode botar acabamento de cordão de bolinha. Eu não levei o tecido até as bordas, você está vendo que ficou aí, ficaram dois dedos para cada lado, porque eu tinha uma faixa de tecido de 30 cm, eu usei a que eu tinha, e fiz o acabamento com uma corda 6 mm, que também eu tinha, ainda tem um pouco que eu estou fazendo ainda artesanato com ela. Usei a pistola de cola quente, colei, e deixei a corda ultrapassar por cima do tecido, depois que o tecido estava colado, fiz o acabamento bonitinho, dobrando para dentro, e vim com a corda 6 mm para fazer o acabamento das bordas. Você pode usar, ao invés da corda, aquele acabamento de teto, de PVC, e também colar com cola quente, que vai funcionar, fazendo a junção bonitinho, como se fosse um canto de parede, também fica legal. Enfim, é só uma ideia, e aí você vai criar. Eu botei o pé, um cabo de vassoura que eu cortei, e colei com cola quente. Não funcionou, óbvio que não ia funcionar, né? O ideal é que você, se for usar um pezinho, você fure por dentro da lata e bote um parafuso. Aí eu acho que não vai ter problema nenhum. Ou você, se comprar um pé, você vai enfiar, e com uma arruela, você vai finalizar pelo lado de dentro. Imagina isso aí, com um pezinho bonitinho, fica lindo, né? Se for para dentro de casa, então, eu acho que fica perfeito. Como era para o quintal, e eu não sabia se ia ter uma durabilidade que teve. Olha, está pegando chuva, está lá segurando, viu? O vaso está bem legal. Então, aqui eu só passei para deixar esse artesanato para você aí. Se você não conhecia o canal e está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal. Então, essa é uma das coisas que eu faço aqui. Eu reaproveito o material, de sobra de obra, o que eu acho pelo caminho aí, pelas minhas caminhadas pelo bairro. E vou reformando e enfeitando a minha casa com custo quase zero, né? E deixando os cantinhos da casa mais harmônicos. Então, tem muita novidade aí no canal. Vem muita novidade, se Deus assim o permitir. Dá uma olhada. Se você gostou do conteúdo, fica por aqui, tá? Se inscreve no botãozinho que tem aí embaixo. E se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tá? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer dica. Vocês têm me ajudado muito com as dicas de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Ah, esqueci de falar. Como eu plantei? Eu botei aquela argila expandida de quintal no fundo, para drenar. Você pode botar caco de telha, pedacinhos de coisas, para dar uma drenagem. Para não tapar os furinhos que você fez com prego, né? Para drenar. E bota aí a terra e planta. Eu plantei umas coisas que eu tinha mesmo já no quintal. Inclusive, plantei uma... Que parece capim-limão. Você vai ver aí, vai pensar que é capim-limão. Mas não é. É citronela. Mas depois eu acabei tirando. Porque a citronela precisa de mais sol. Eu mudei de lugar. E ela, por sinal, está linda aqui. E o vaso também está bem legal. Um beijo. Fiquem com Deus. E muita paz para todos nós. Tchau, pessoal. Até a próxima. O próximo vídeo está por aí. Chegando. Está no forno. O próximo vídeo está por aí. O próximo vídeo está por aí. O próximo vídeo está por aí.